Frente Popular da Cidadania, Mineiro Prefeito. Oi pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a Zona Norte. A Zona Norte tem 40% da população de Natal, mas não recebe da Prefeitura a atenção proporcional a este tamanho. Na grande maioria dos bairros, falta quase tudo, do transporte de qualidade aos serviços públicos mais elementares. Mas isto pode mudar. Vamos unificar a cidade hoje partida, cuidando de Natal como um todo, mas priorizando as áreas que mais precisam da Prefeitura. Com o seu apoio, vamos fazer Natal e a Zona Norte como a gente quer. Elaborar o Plano de Desenvolvimento Integrado da Zona Norte para melhorar a infraestrutura e criar oportunidades na região. Capacitar os jovens para serem empreendedores. Apoiar a economia solidária, as micro e pequenas empresas. Criar o programa Pacifica Natal com ações integradas contra a violência. Melhorar o transporte público, integrando ônibus, alternativos e trens. Implantar ciclovias. A Zona Norte recebeu com muita alegria a Carreata da Frente Popular da Cidadania. Mineiro Prefeito e Carla Vice percorreram as ruas de todos os bairros. É a Zona Norte dizendo sim a Mineiro Prefeito e Carla Vice para fazer Natal como a gente quer. É 13 Prefeito, é 13 Natal, é 13 Mineiro, Mineiro. O programa terminou, mas Mineiro continua nas redes sociais. Acesse!